É porque os caras estão pensando, é brincadeira Tem que abraçar Aí quando eu cheguei Eu vou falar aqui Quem é o médico aí? Eu tô... Tem que... Tem que ter um médico Ou mesmo de... O ex-vereador Aí ele tá de... Chegou o material Chegou o material Aí quando deu fé, meu amigo Quinta-feira Sexta-feira Cheguei lá Chegou o material Pode mandar o homem Aí ó Aí ele disse Precisa de levar ele no carro Só que ele tá de caminhada Eu sei que ele tá de caminhada Ei! Vermelho, vermelho! Agora pega o beco E os que jogaram a bola com ele É gol, pessoal É gol do Arnaldo Não, o Arnaldo tá muito reto É, de Guilherme Ah, o Arnaldo tá batendo Tem que fazer o coração, viu? E aí, menino? Tem que botar na cabeça do Mimicão mais baixa Na cabeça do Mimicão mais baixa Rapaz, tu quer ver muito, hein Guilherme E aí E aí E aí Vai, vai, vai Vô, Matheus Eita porra, tem falta de mais Tem falta de mais Tem falta de mais Olha, professor Quer botar de ajuda do meu jogador Tô falando, Matheus e eu tô no mesmo lado Relaxa não, tá só Zaqueu, vem Zaqueu, vem no cara É nossa, é nossa, relaxa É não Guilherme, caralho, bicicleta Não é Guilherme, não é Guilherme, leva Guilherme Ei, ei Sem falta, sem falta Não é Guilherme, tá bem Oh, Naouã Naouã é dura Aqui Pode ir, Matheus Tinha uma marcação Os caras vão te seguir, Matheus Ei, vermelho, vermelho, professor Ô, Chica, quer jogar não? É isso É isso É isso Ô, Chica Só isso Nada, bora, bora Assim 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 Malditos Olha o rebote para aqui O que é o que é? Ah meu, ai Boa Bora Bora Boa Guilherme Maldito Tem medo não, tem medo de entrar não Bora Guilherme Bora, bora, bora Torta a bola Eita o seu Essa bola é tua É pra cruzar Fica de reta assim Pau Uh Bora, bora acertar Tem um Deixa 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 Bora, bora, bora Bora Na bola Na bola Na bola Na bola Na bola Vai, bora 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 Boa Boa Desenca Capa Capa Tem que ver Os caras estão aí, já estão aguentando Não é que o negócio não Ninguém tá Da hora, os caras estão encobrindo Os caras percoaram Não pode comer aqui a turma Calma É que você não quer futebol não O time é bom, o time é bom Aê amarelo, amarelo Ele já tem Aí é com medo É com medo Vai te lascar Calma, calma Eu só, oi Eu só vou pra cá também Calma, calma Bora, bora, bora Vai Cadrinho, entra no lugar de Mateus Tira Tira Quem quer comer Adianta o Pepe Adianta o Pepe e Fernão Figa Cadê o Zequiel, vou deixar a camisinha Zequiel Dá o tapo, dá o tapo Vou bater Ei, Matheus Ei, Matheus Tira a camisinha Vai, pô, pô, pô Sai, pô, pô Ée Esse daí não tem que ter Não é nem o cão Abre mais Boa, bora, bora Na hora eu vou pedir, o aluno já pede Eu quase chorei no bar Nunca tinha errado uma pressão daquele jeito na minha vida Que pressão mesmo Que dia foi? No estado? Bora, bora Na hora que veio também cansar Bota marcando, bota marcando, todo mundo Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Nada Boa A gente tem que mostrar pra eles Que eles tem que ter consciência Calma ele não Bora, bora, bora Vai, bora O Guilherme ficou, só tem batido na frente Correndo demais Correndo sem a bola Calma, calma, calma Segura, segura Sai um aqui, vai Calma, ligue É no grito, é, é no grito, né? Seu imbecil Vai embora, Guilherme Vai, 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 carrega, carrega, carrega Olha, Guilherme Ainda dá, ainda dá, ainda dá Não, não, ele tá no chão Taca a bola, Guilherme Vai cansar, porra É, arco Bronsão Quero ter que ter no ir mesmo Ei, que que É, agora, vai, vai Tem um funcionamento da zaga aí, velho Altura Ó, vem aqui, pô E aí É hoje... Posso dizer o que é o Fernando? Meu amigo, não tá chovendo ainda não Quero, é nossa! É lá a parte de pesando futebol, sabia? Quem saiu pra entrar? Ele tá tirando... Ele tirou pra Guilherme, Guilherme também Guilherme é um que pategou aí, mano Ele tirou pra ele Relaxa, relaxa Carne, pirão Entra o Chico Entra aí Vira a parte Vou beber um bocado de Coca lá E aí Bola, bola, bola Bola, bola, bola Foi só na bola Boa, Guilherme Puxou no primeiro Esquicar não, esquicar não Isso Vamos, relaxa, relaxa Boa, boa Isso Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Boa